Bom galera, continuando aqui a nossa videoaula de como fazer personalizados, agora na videoaula anterior eu mostrei como fazer o molde no CorelDRAW. Agora eu vou ensinar a vocês como personalizar esse molde. Com ele feito aqui, a gente pode clicar aqui fora, com o botão direito, clicaremos em importar e vamos procurar a imagem a ser selecionada. No caso vai ser essa textura de bolinha rosa, clicaremos em importar. Eu vou clicar, segurar e arrastar para criar o documento aqui na nossa área de trabalho aqui do Corel. Coloquei ela aqui, podemos clicar aqui fora. Vou novamente com o botão direito, clicar em importar e vou procurar a imagem, que é essa daqui com fundo transparente da galinha pintadinha. Clicaremos em importar. E aqui eu posso clicar aqui em cima e arrastar para centralizar aqui. Vou centralizar ela mais ou menos aqui. Mas só que aqui, ela está solta a imagem. O que a gente pode fazer? Eu vou clicar e selecionar os dois. Vou aqui em bitmaps, convertendo em bitmaps. Aqui eu vou deixar a resolução 300 dpi, cores RGB 24 bits. Vou dar um ok. Pronto, aqui eu juntei essas duas imagens. Agora, eu vou colocar ela aqui dentro dessas duas partes aqui, dessas alças. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direito em cima dela. Clicar, segurar o clique e arrastar aqui para cima. Com o botão direito, vai ficar essa bolinha com a cruzinha no centro. Soltei o clique. Vai aparecer as opções. Você vai clicar em power clip dentro. Veio para cá. E agora, note que ela está fora de linha. O que a gente pode fazer? Aqui tem essa opção. Assim que você solta o power clip, aparecem essas opções aqui embaixo. Então, você vai clicar aqui em editar power clip. Aqui você pode clicar na imagem e ajustar ela aqui. Centralizar. A alça, eu quero deixar ela de outra cor. Então, eu deixei aqui dessa forma. Depois que eu editei o jeito que eu quero, eu posso clicar nesse quadradinho aqui com esse vizinho verde. Pronto. Finalizei aqui. Só que nesse molde, a gente não precisa utilizar esse quadrado aqui. Então, eu posso clicar nele. Selecionei o retângulo aqui, na verdade, e apertei delete. Vamos ficar somente com essa parte. Mas, poxa, Tim. Eu queria colocar essa mesma textura aqui atrás da caixa. Então, você vai clicar com o botão direito. E importar. Vai procurar novamente a textura. Clicaremos em importar. Você pode clicar e arrastar. Para selecionar aqui. Vai clicar com o botão direito em cima dela. Arrastar para o outro molde. Quando ficar essa bolinha com a cruzinha, soltou o clique. Escolher power clip dentro. E olha só, ela vai estar aqui. Caso não esteja de acordo, aqui você vai nessa opção aqui, editar power clip. Clica na sua imagem e edita na forma que você quiser. Feito a edição, clica aqui nesse quadradinho com esse pezinho verde. Pronto. Aqui, eu queria colocar uma cor vermelha para destacar. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar nesse retângulo aqui. Vou pintar ela de um rosa mais escuro. Ficou muito forte, então a gente vai pegar um rosa mais claro. Vamos clicar no outro retângulo também, que a gente fez. Vamos pintar também de um rosa. Na alça, a gente pode pintar de outra cor. Seleciona aqui. Segura o shift. Clica na segunda alça. Selecionou as duas, você pode pintar da cor desejada. Como a caixinha vai ser toda rosa, então vamos escolher a cor rosa também, para combinar. Só que essas partes aqui de baixo, que não vai estar aparecendo na caixinha, a gente pode pintar de outra cor, caso seja ao seu gosto. Eu vou selecionar a primeira, segurando o shift. Vou clicar na segunda, na terceira e na quarta. Selecionei elas aqui todas. E vou pintar ela de outra cor. Deixar aqui um amarelo. Tá? Cliquei aqui na cor amarela. Vou clicar nesse molde aqui, nessas barrinhas aqui, que vai ser o fechamento. Segura o shift. Clica na segunda. E vamos pintar também de amarelo. Só que tem um detalhe. Agora, a gente precisa tirar esse contorno. Como é que a gente tira esse contorno? Você vai selecionar cada um deles. Clicou no primeiro retângulo. Segura o shift. Vai clicando na alça. Com o shift selecionado, clica no outro retângulo. Segura no shift, clica na outra alça. E você vai clicando nas outras formas que você criou. Só vou deixar somente, sem marcar, essas duas opções aqui. Que são a marcação do fechamento da caixinha. Soltei o shift. Vou clicar com o botão direito, nesse x aqui, em cima da paleta de cores. Você pode clicar com o botão direito aqui, ou você pode clicar com o botão direito aqui, nesse x aqui embaixo. Tá? Faz o mesmo procedimento. Olha só. Soltou. Tirei todo o contorno da caixinha. Pra ficar uma coisa mais legal. Nesses pontilhados, eu posso clicar, selecionar eles. Pintar de branco. Só que pra pintar de branco, você vai clicar, selecionar ele. E apertar com o botão direito, na cor desejada. Tá? Porque aqui é só o contorno. Então você clica com o botão direito, na cor desejada. E ele troca a cor desses pontilhados. Vamos fazer isso aqui também. Nesse outro pontilhado aqui. Selecionei eles. Cliquei com o botão direito, na cor branca. Mas, poxa, eu queria colocar a alça. Pra combinar com essa parte de baixo da caixinha. Pode também. Clica na alça. Segura o shift. Clica na segunda alça. Selecionei as duas. Você pode pintar de amarelo. Pra combinar com a alça. Né? Note que essa daqui de baixo, essa primeira, a frente da caixinha, tá desigual. O que eu posso fazer? Clicamos aqui na camada da imagem. Vai aparecer essas opções aqui. Você vai clicar em editar power clip. Clica na imagem. Agora você pode clicar nos pontos e arrastar. Olha só. Arrastei pra cá, pra tirar de cima da alça. Feito isso, podemos clicar nesse vezinho aqui. Clicamos aqui fora. E aqui está feito a nossa caixinha personalizada da galinha pintadinha. Tá? Pra você salvar isso aqui, aconselho você salvar em PDF. Mas pra isso, antes, você precisa salvar, fazer algumas modificações. Vamos dar dois cliques rápido aqui na ferramenta retângulo. Ele vai criar um retângulo do tamanho da folha. Tá? Vou pintar ela de branco. E vou tirar esse contorno dela também, clicando com o botão direito no X. Vou pegar a ferramenta seleção. Vou clicar aqui fora. E agora eu vou em arquivo, publicar em PDF. Por que que eu vou publicar em PDF? Porque o PDF, ele armazena mais quantidade de cor. Então fica melhor a impressão quando você for trabalhar. Vou deixar aqui na minha área de trabalho mesmo. Vou deixar aqui personalizado de festa, PDF. Ficaremos em salvar. Esperar um pouquinho, só pra renderizar o arquivo. Podemos minimizar aqui o core. Ele vai estar aqui na minha área de trabalho. Eu vou abrir aqui o PDF. Pra você ver. E olha só. Aqui você já pode imprimir. Tá? Bom, galera. Essa foi a videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda muito. Tá bom? Valeu.